Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo e dessa vez vamos de League of Legends, eu não consegui gravar o início lá então eu já vim direto pra dentro aqui do jogo, a gente vai jogar aqui este modo que está saindo hoje se eu não me engano, hoje que vai parar esse modo desse jogo que é o super rápido e furioso, alguma coisa assim. Tem aqui esses efeitos que são um absurdo cara, você pode usar suas mágicas muito rápido né, o tempo de recarga é tudo, olha aí 80% de redução então é muito, muito frenético esse jogo e eu peguei aqui um personagem muito apelão nesse jogo, nesse modo de jogo que é a Lulu cara, a Lulu vai muito bem contra qualquer um, eu até vou pegar aqui, cadê, vamos pegar isso aqui. Isso aqui, beleza, já vamos usar o nosso, vamos aqui no mid, não tem ninguém, vamos usar esse aqui, porque é muito rápido, quer ver? Olha aí, 40 segundos, vamos colocar aqui e vamos arrumar uma coisa aqui também, vou deixar tudo só clicando, olha só, eu só clico aqui no teclado e já é. Maravilha, o tempo de recarga é tipo desse feitiço ó, é muito rápido, eu já posso usar de novo e ela é muito forte nesse modo exatamente porque eu posso desarmar o inimigo, eu posso transformar ele num coelho né, num animal inofensivo e enquanto isso eu vou jogando dano. Quando ele voltar dessa, quando ele voltar né, desse desarme eu uso de novo e pronto, eu fico usando em seguida e assim a gente mata bem fácil. Só que é muito frenético esse modo de jogo, então fica meio complicado, o que é fácil quando eu tô contra um né. Não posso deixar, olha aí ó, uou, ah não consegui droga, deu uma largada, ué ele tá com poção, eu preciso do nível 2. Aí é nível 2, maravilha, vamos tomar cuidado pra ver se ele não me mata né, eu sou ruim desse esquema aqui de apertar, desse comando automático, eu não sou muito bom não. Eu prefiro clicar, daí eu seleciono aonde eu vou jogar, daí eu ataco, assim eu sou meio ruim. Mas beleza, eu posso usar essa magia aqui em mim ó, eu ganho velocidade e a galera já tá morrendo. E a primeira eu reduzo muito a velocidade do inimigo. Ah, foi atingido. Se ele bobear eu mato ele fácil. Aí ó. Nossa, errei cara. Ok, acabei errando. Acontece. Vamos lá, vamos pra esse daqui e já vamos rapidão. Um dos fatores desse modo de jogo é que a mana não gasta. Então, eu posso usar infinitamente os meus ataques. Tem uns campeões que ficam muito, mas muito fortes mesmo, nesse modo de jogo. Um exemplo, vamos ver. Eu acho que o... Pera aí. Aí, vamos usar isso aqui. Aí, consegui. Nossa, o cara veio pra cima com tudo. O Exaust é bom também. Deixa eu farmar aqui, deixa eu já voltar pra base. Tem uns campeões muito fortes. A Lulu é muito forte. A Nidalee, né? Ela é muito forte também. Ela pega o que e só fica mandando aquelas lanças. É bem apelão. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu nem sei o que eu vou fazer. Vou fazer isso aqui. Beleza. Já vamos pra cá. Ué. Aí. E quem mais é forte? É, tem uma galera que foi banida, né? Que tiraram... Porque é muito... Fica muito apelão, né? Vamos aqui. Vamos colocar mais esse daqui. O Shin sumiu. Que é um problema. Mas não faz mal. No X1, a Lulu se dá bem. Vamos lá. Olha aí, eu tô até em cima... Aí. Se eu não conseguir nem... É... Levantar a tela, eu já vou voltar aqui em mim. E já vou levar essa torre aqui. A ult, ó. É pouco tempo, eu já recupero. Então... É tranquilo. É, o Shin, como ele tem... Ele tem que combar e tal, e... Precisa de outras coisas, fica meio difícil pra ele. Opa, acertei. Aí, ó. Já vou acertando ele de longe. Então fica fácil. Vamos ultar aqui, pra já recuperar a vida. E o bom que a ult dela, eu posso ficar usando... Eu posso ficar longe da base, só recuperando vida. Então ela é muito... Apelona. Aí, vamos lá. Vamos indo. Tá, o Shin sumiu já. Hoje eu ia trazer um outro vídeo, de um outro jogo... Pra fazer um especial de... De 400... 400 vídeos, eu acho. É isso mesmo. Acho que é isso. 400 vídeos do canal. E não deu certo. Olha só. Quase se matei o Jax. Caraca, o problema é que... Eu tenho que ficar... Arrumando a câmera aqui, ó. Aí, vamos batendo aqui. Ai, pegou. Pegou, ó. Tem que tomar cuidado. O legal é que eu posso fazer uns combos, tipo... Eu mando a Pix pra proteger... Ou pra atacar. Daí ela fica na... Quer ver como é que é. É assim. Assim. Daí, ó. Eu mando... Olha aí. Eu amplio... O... O dano, né. O alcance do meu ataque. Vamos ver. Vamos derrubar essa torre. Isso aí, ó. Já dou dano nele de longe. Tem que ficar de olho. Ui. Vamos batendo aqui de longe. Não faz uma se a gente... Levar um... Levar dano. Com o Exaustion ainda fica mais fácil. O aliado foi eliminado. Aí, com dois não dá. Contra dois... Fica bem difícil. Mas eu vou derrubar essa torre aqui. Só se aparecer alguém de algum outro lado. As sentinelas também... Elas têm um tempo... Pra mim colocar bem rápido. Aí, vamos... Levando essa... Essa lane. Aumentar aqui o tempo... Que o... Desarme vai ficar. Olha, ó. Quase matei o Shin. Vamos derrubar essa torre. Aí. Beleza. Ela fica com... Ela se sobressai, né. Nas... 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 Ué, pra mim descer. Deixa eu aumentar a velocidade. No X1. Exatamente por isso. Ela tem defesa. Tem ataque. Ela fica muito forte. Aê. Aê, legal. Pegamos dano. Vamos jogar vida aqui pro Shin. Pro Shin, não. Pro Lee. E vambora. Vambora. Quanto mais força... Mais rápido a gente vai... Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Nossa, foi muito dano. Tá, agora a gente tem que correr muito. Isso. Vamos correr, vamos correr. Vamos pra base. Isso. Vamos pra base. Vamos pegar alguns itens, ó. O dinheiro também a gente ganha bem rápido. Vamos rapidão, vamos rapidão. Tinha um feitiço também. Um feitiço, não. Pera aí. Vou pegar isso aqui. Vai, não vai dar. É, vai dar. Vamos sim mesmo. Uma... É um desses feitiços aqui do invocador que é muito forte também. Nessa ocasião... Nossa, eu tô com blue, cara. Por que eu tô com blue? Aí, beleza. Vamos aqui no Shin. Beleza. E maravilha. É muito... É meio bagunça esse modo de jogo. Porque, pelo menos eu acho... Um fator negativo que eu achei... É que, tipo... A estratégia toda do... Do game vai pro espaço, né? Você simplesmente fica... Fica andando pelo mapa, correndo atrás de Kiel. Vai todo mundo. É... Fica meio desorganizado. Mas é legal. Olha aí, eu posso até tancar a torre aqui. Ai... Ai, pera aí. Ah... Usei no Lee. Agora tem que esperar pra mim... Recuperar minha vida. Ah, não. Ok, eu já vou fechar isso daqui. Que é um item muito bom. Vou fechar uma bota. É, não vai dar pra fechar uma bota. Vamos aqui pro mid. Isso. Aqui é bom que tem penetração de armadura e tal. Dá mais vida. Eu já tenho aqui... Esse item que... Aumenta muito o meu dano. Olha ali a coisa. Sai daqui. Nossa, ela é forte, hein? Esse modo... O Q... O ataque do Q dela... Deve ser... Extremamente imortal. Porque já tem um tempo de recarga curto. Imagina esse modo ainda. Olha ela ali. Apareceu e saiu. Nossa, tá todo mundo querendo me pegar aqui. Caraca. Vamos lá, então. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Um cara sumiu. Vamos colocar a sentinela em todo lugar aqui. Aqui pra baixo. Não tem ninguém. Vamos puxar aqui o mid. Isso. Tá causando bastante dano, eu acho. Esse Q aqui. Tá. Uns 200 e pouco de dano mágico. Vamos lá, vamos correndo. O bom que as habilidades dela... Eu posso tanto usar em mim... Quanto no inimigo, né? Vamos rapidão, vamos rapidão. Aê! Beleza, vamos colocar uma sentinela aqui. O bom que a gente pode... Encher o mapa de sentinela. Olha aqui. Isso. Vamos lá, a gente vai levar o top aqui. Não vai base não, não vai base não. Fica, fica. Tá bom, tá bom. O Veiga. Vamos sair fora daqui. Boa! A Catarina... Juntou muito bem, cara. Nossa, aqui a gente juntou todo mundo. Vai, vai, vem nela. Deixa eu correr, deixa eu correr, deixa eu correr, deixa eu correr. Aê, exaustos, acertei. Não, ele chutou pra longe. Caraca, bicho. Nossa, o cara chutou pra longe. A Sona também, cara. A Sona é muito forte nesse modo. Olha o cara chegando. Vamos se mandar. Bom que eu posso aumentar a minha velocidade. Isso fica numa vantagem muito boa. A Sona, meu, nossa, ela fica com muito dano. E além disso, tem a ult dela que atordoa, cara. Nossa, ela... Dá pra jogar muito nesse modo também. Vamos ver, vamos ver o que mais que a gente vai fazer aqui. Eu não faço a mínima ideia. Vou fazer um desse daqui. E vamos lá. Vamos pra cá. Aê, vamos ver quem vai levar aqui. A Catarina. Vamos ver. Nossa, a Catarina tem até a passiva dela. Que deve... Que já vai reduzir. Ela pode usar muito, cara, a ult dela. Vai que eu tanco. Tá, não tanco mais um. Êêêê. Deixa eu time-in. Pra gente voltar pra... Pra batalha. Aê, beleza. Vamos só levar essa torre aqui, já tá bom. Aêê, legal. Vamos levando. Êêê, atordoei. Aêê, boa. Nossa, estão jogando exaustes pra tudo que tá lado aqui. Aêê, vamos tankando a torre. Vamos levar essa torre. Bom que ela tem o escudo dela, né? Eu posso ficar jogando o escudo em mim. Não por muito tempo, né? Aí, eu vou me matar. Ih, quase morri. Aê, vamos se mandar daqui. Vamos lá. A primeira vez que eu joguei esse modo, cara, eu quase quebrei o meu teclado. E tantas vezes você fica apertando o botão. Ih, morreu. Vamos, 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 vamos fazer alguma coisa aqui. Vamos ver o que que é legal. Vamos fazer esse daqui. Causar mais lentidão ainda. Vou ter que vir pra cá. Que é capaz deles levarem essa torre. Boa. Vamos ver. Aê, matou. Vamos lá, rapidão. Vamos, 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 vamos. Tem que tomar cuidado que esse ataque do Veigar é muito forte. E é bem previsível também, né? É, o Shein não ganha. No X1 é bem difícil, cara, contra a Lulu. Nesse modo no X1 é bem difícil mesmo. Opa, 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 cuidado. Bela. Oi. Vamos lá, vamos batendo, né? Nossa, eu nem tô vendo o que tô fazendo. Aí. Parece que eu morro. Vamos lá, vamos voltar. Puxar aqui. O Vult. Aê, legal. Já estamos chegando no... Nossa, nossa. Aê, boa. Ajudamos a Katarina. A Katarina é gigantesca aí. Eu tô totalmente sem life. Vamos ver se ele se arrisca. Boa. Vamos ver. Vou colocar esse aqui mais, ó. Meu Sklu tá muito forte, cara. Vamos jogar a ult aqui. Aí, já podemos avançar. Aí, vou tancar. Ó, aí. Nem dá o tempo de acabar o escudo. Eu já posso jogar o escudo de novo. Ah, mas o... Coisa tá entrando na frente. Ui, 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 ui. Cuidado. Aê, pegamos. Ui, ui, ui. Aê, boa. Vamos indo. Vamos indo. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Vai indo, vai indo. Ui, ui. Vai que eu preciso de uma ult. Ah, maldito. Ah, ele pulou. Vai, beleza. Eu vou morrer. Cara, eu não consigo jogar o negócio em mim. Aê. Tá, agora eu vou conseguir. Sai daqui. Eu vou estar em mim. Sai daqui, gente. Sai daqui. Ninguém... Não pule em mim, não pule em mim. Aê, consegui. Ó, quase. Beleza. Já vou fechar esse daqui pra causar lentidão, né? É bom que a gente vai ficar com mais vida também. E eu vou fechar. Vou fazer esse daqui também. Beleza. Vamos aqui. E vamos lá. A gente tá bem. Por enquanto... Estamos bem. O problema é que eu preciso de lutar em mim, né? Pra ficar bastante tempo. Não nessa galera. Aê. Nossa, o cara usou isso. Nossa. Nossa, não vamos sobreviver. Aê, maldição. Tá todo mundo junto. Não dá certo. Ela só... Só... Eu só consigo uma vantagem boa quando eu tô contra um. Não contra todo mundo. Aê. Vamos lá. Vamos levar essa torre aqui. Vou colocar isso aqui pra aumentar o tempo, né? Do desarme. Eu tinha que colocar bastante aqui no E. Pra dar uma vantagem boa. Aí. Vambora. Se mandar daqui. Vamos lá. A galera já tá fazendo o barão lá. Vamos lá. Correndo. Ah. Já fizeram. O treinador vai voltar pra base. Ih, cuidado. Ela tá por aqui. Ela tá por aqui. Tá por aqui. Eu tenho que usar imenso daqui. Ai, como deu. Beleza. Vamos fechar aqui mais dano. Daqui a pouco a gente já fecha esse item. E... Eu acho que já tá acabando, galera. Olha, ó. Zero base de novo. Fica meio também um jogo bem rápido, né? Até porque... É só mata-mata mesmo. Então... Ui! Não tem muito o que falar. Nossa, tá vindo todo mundo aí. Corre. Corre, corre, corre. Que eu serei focado. Quase. Quase que eu acerto. Errou. Aí, acertei. Eu quase dou muita lentidão, cara. Boa. Aí. Ui! Cuidado, cuidado. Nossa. Nossa, não acertei. Aí. No X1. Vamos ver. Ih, não deu. Aí. Vamos fechar, então. Mais um botão aqui pra me apertar. Vai ser uma confusão isso aqui. E vou fechar... Esse outro aqui. Beleza. Vamos pra cá. Vamos colocar aqui. Eu não sei se eu vou lembrar de apertar isso daqui. Mas beleza. Olha lá. Quadra kill pra gente. Catarina tá muito, muito forte. Vamos indo. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei se o Tarik também é bom nesse modo. Pode ser que ele seja bem forte também, né? Com o Taunt e tal. Aí. E com tudo mais. Eu acho que os campeões que tem Taunt devem ir bem nesse modo. Vamos lá. Vamos focar essas torres aqui. Essa galera não vai pular aqui. Não vai startar nada. Eu ia startar. Cuidado. Cuidado, galera. Vai, vai pra cima. Olha aí, indo pra cima de mim. Deixa eu usar aqui esse daqui. Nossa, tô jogando escudo em mim mil vezes. Ae, consegui. Nossa, eu tive que ficar jogando escudo em mim. Senão eu não conseguia ficar vivo, viu? Ae, galera. Terminamos. Muito fera, cara. E é isso aí, galera. Esse aqui foi o vídeo do Ultra Rápido e Furioso. A gente fez 10 barra 6 barra 15. Acho que tá bom. É mais um modo de jogo pra se divertir. E beleza. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar aí seu gostei. Adicionar o vídeo aos seus favoritos. E também deixar o seu comentário. É novo no canal? Se inscreva. E beleza. Até a próxima com muito mais gameplay. Um abraço.